Bom, vocês devem se lembrar que eu visitei algum tempo atrás a Rua do Abandono. É um quadro do nosso programa aqui do Ligado na Cidade, onde eu vou a localidades que os ouvintes me pedem, onde está faltando todo tipo de serviço. Iluminação, varrição, poda, asfalto, enfim. E aí são as ruas do abandono de São Paulo. A gente mostrou a Rua José Guilherme Pedroso, de responsabilidade na Prefeitura Regional de Santo Amaro. Eu fui até lá, falei com o Sr. Francisco, ele contou que a rua não tem nada. Falta varrição, falta poda, falta asfalto. Há 30 anos eles esperam que a rua seja asfaltada, é uma ladeira. É difícil dos carros subirem na rua de Paralelepípedo, né? O Francisco ligou para a nossa produção ontem, trouxe uma péssima resposta. Praticamente nada foi feito até agora, a nossa reportagem foi ao ar no dia 3 de outubro, portanto quase dois meses. Eu vou ler a íntegra do depoimento do Francisco, quem nos acompanha pela internet, está vendo a mensagem que ele mandou para a gente. Mandou por e-mail também. Mesmo com a promessa de alguém da Prefeitura fazer uma visita no local, ninguém apareceu por aqui para tratar do asfalto até o momento, que é o problema principal por lá. Em 18 de outubro, o que fizeram foi o corte da árvore, que se encontrava em condição precária há meses, e cuja reclamação vinha de longa data, já registrada no site da Prefeitura. Creio que o programa possa ter influenciado no corte da árvore. O detalhe é que no mesmo dia, um pedaço de tronco cortado caiu bem em cima do muro de uma casa, danificando e deixando destroços. O dono da casa é quem fez o reparo. Ao que me consta, a Prefeitura jamais voltou para reparar o muro, muito menos recolher o entulho que permaneceu na calçada, podendo entupir de vez as bocas de lobo. Ou seja, descaso do morador da casa em questão, que teve que se virar sozinho, enfim. Fora esse detalhe do corte da árvore, infelizmente, não obtivemos retorno sobre o asfalto, o principal problema do local e que nos tem dado problemas há muitos anos. Achei importante informar-lhes sobre essa questão, na esperança que possamos ser atendidos pela Prefeitura um dia. Obrigado a todos e grande abraço. Olha só, que triste ver isso, né? Fazem um trabalho, uma parte do trabalho e pela metade. Afinal de contas, ninguém mais retira galho de árvore na cidade, né? Todo lugar que tem a poda, fica no chão até secar, apodrecer, virar pó. Mas tirar, ninguém tira. Quando nós fizemos essa reportagem, nós notificamos a Prefeitura Regional de Santo Amaro que respondeu a nossa mensagem assim. A Prefeitura Regional de Santo Amaro informa que o local citado pela reportagem está previsto de ser avaliado ainda nesta semana e, se constatado ser de responsabilidade da Regional, se não for da Regional, vai ser de quem? Minha? Os serviços de exeladoria entrarão na programação de atividades. Caso alguma empresa concessionária seja identificada como responsável, será acionada. Isso foi no dia 3, certo? Nós estamos enviando novamente a demanda para a Prefeitura de Santo Amaro e olha a resposta que nós recebemos. Quem assiste pela internet está vendo essa mensagem que chegou ontem à tarde. A Prefeitura Regional de Santo Amaro informa que o endereço citado está previsto para receber nova avaliação ainda amanhã, dia 22, ou seja, hoje. E, constatadas as irregularidades, os serviços de exeladoria serão alocados no cronograma das atividades da Regional. Ou seja, são as mesmas palavras, são as mesmas promessas. O Prefeito Regional de Santo Amaro é charado, nosso morador está desesperado. É o Francisco Roberto Arantes Filho. Francisco, meu camarada. A assessoria de imprensa da Prefeitura Regional tem nota pronta? Você já deixou uma pasta do Word para isso? Só troca a data da promessa? É difícil desse jeito. Estamos de olho. Nós vamos cobrar uma ação efetiva. Tem que ser feita porque os moradores esperam há 30 anos. não é pedir muito, é pedir o retorno daquilo que eles pagam através dos impostos.